Fala aí galera, beleza? Aqui fala o Jogo Gabriel Matheus, fazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Kurekul Setaykon, passando pelo modo carreira do jogo. Antes de passar vídeo em si, se você é novo com as craqueadas ou já acompanha o canal onde está inscrito, o que você tá fazendo aí? Eu vou ter pra se inscrever no canal, e assim que se inscrever no canal, não esqueça de botar o sininho, ok? E deixe uma capção em todos, que assim que sair vídeo no YouTube vai notificar, beleza? E lembre-se, são vídeos todas as terças-feiras, e sextas-feiras, as séries da noite, tá? E pode ter a ideia aqui no canal sempre pra ter vídeo de novo, beleza? E por favor, você que já chegou, ainda deixa o like contigo, gostei, e se possível compartilha o vídeo pra mais pessoas, de vocês, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, tá ok? Que eu vou estar muito obrigado pelas... Bom, quem viu na visão anterior, a gente já tava no cenário Thunder Rocks, tá? Nesse episódio, a gente vai continuar, tá ok? Então vamo lá. Bom, quem viu na visão anterior, a gente construiu esses carros aqui, tá? Foi uma coisa simples a gente construiu aqui, e botamos esse espiral, tá? A gente não fez tanta, tanta coisa assim não, né? Esse barcozinho também, tá? Até porque também a gente não tá com muito dinheiro pra poder gastar, né gente? Então a gente tem que dar uma controlada aí, pra não ter problema. Mas, bom galera, lembrando que vai estar na decisão do vídeo, tá ok? Que é o Twitter, o Instagram e a página do Facebook, tá ok? Então me sigam por lá, tá? E, Matisse, quem for prosseguir no Twitter, então, quem Twitter se tiver fixado no meu perfil lá, É muito difícil aí que no canal, tá? Então se for sair vídeo novo, eu vou trazer um Twitter fixo pra vocês, beleza? E as lives é onde eu tenho feito na Twitch, tá? Tirando quarta-feira, eu não faço por conta do meu curso, tá? Doze dias, menos quarta-feira por conta do meu curso. Esse sábado domingo, com essa pandemia, às duas horas da tarde, beleza? Quando eu fizer, tá? Sábado domingo. Então, fica essa dica pra vocês me seguirem lá, tá? Principalmente pra galera perguntar se vão entrar em tal jogo. Simples, galera. Eu deixo pra trazer lá, tá? Que a proposta tá lá pra vocês me conhecerem o meu outro lado gamer, né? O outro lado que eu jogo, outros jogos também, tá? Eu acompanho dois seus jogos, sim. Se alguém me interessar, alguma coisa. Mas eu não trago aqui porque aqui o foco é nesse universo para ações, tá? Tudo que envolve o seu universo, beleza? Não só em jogos, né? Tão dentro desse universo, mas, né? Recentemente que eu falei com vocês, Na vida real mesmo, trazer notícias, tudo, tá? Aliás, infelizmente, galera, eu não consegui soltar o vídeo pra vocês, tá? Notícias, né? Em março, tá? Eu não consegui fazer a arte, não consegui fazer a arte do jornal. E também não tinha tantas notícias relevantes assim, tá? Espero que vocês me entendam, beleza? Bom... Vamo lá, gente. Deixa eu fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir um empréstimo aqui, Vou conseguir essa motocicleta vertical aqui, tá? Vê se vai dar certo. Eu espero que dê certo. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Não, galera, já consegui a motocicleta aqui, tá? Ficou uma motocicleta simples, toquei nada grandioso, grande essa motocicleta. Então, só que é meio focado na queda, pra enfrentar essa queda aqui da... Que ia ser bem alta e tal. Foi o que deu pra fazer também, tá? Mas, é isso aí. Uma coisa que eu preciso avisar pra vocês, tá? Eu tenho um código adorado na Epic, tá? Então, é... Vai estar na descrição do vídeo qual é esse código, beleza? Se você quiser me dar uma grande força pra poder continuar mantendo conteúdo, Cada vez trazer mais coisas, Utilize esse código, tá? Na loja da Epic Store Ou na loja de Fortnite ou na loja de Fortnite, beleza? E... E vocês vão dando uma pequena comissão, tá? Sem conteúdo adicional nenhum, tá? E eu vou estar extremo grato pela ajuda, beleza? Ou também pelo link da Amazon, tá? Se você for comprar alguma coisa na loja da Amazon, Entra pelo meu link, tá? Porque eles vão saber qual é o diferenciador que veio. E eu vou estar extremo grato pela ajuda, tá? Então... Vai estar tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Se você quiser me ajudar diretamente financeiramente, Tem mais nenhum após, tá? Eu sempre falo no vídeo pra vocês, A gente fala mensalmente. E eu agradeço, tá? Tem vontade exclusiva somente pro apoiador do teu canal. Como por exemplo, Tá rolando um sorteio agora, tá? Vai até o dia 31 de abril. Então quem me ajudar pelo painel ou pelo após, Ou lá na Twitch, tá? Vai estar concorrendo ao sorteio, beleza? Então eu agradeço aí de coração, tá? Acho que eu vou pegar nessa coxquill aqui, né? Coxquill aqui, né? Coxquill aqui, da... Coisa mais... Acho que ainda não vai botar na sala, né? Nesse vídeo, porque a gente já gasta uma boa grana pra conseguir que só montaia osso, né? E eu queria dar um jeito de botar aí em cima, né? Pra aproveitar a queda, né? Enfim... Tchau, 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 tchau. Vocês virem como ficou mais ou menos... Tá? Não é sei, gente. O filme que vai ser tão grande não, tá? Nonanche, muito dinheiro, mas eu queria botar mais uma pra ter uma fonte de renda aqui especialmente. Enfim... Deixa eu botar aqui... Uh, seu chute que eu não botei aqui na saída. Tô ao contrário. Não, não dá. Boa, né, gente? Ah, galera, talvez essa semana ainda não sei ainda, tá? Deve estar saindo um vídeo a mais pra vocês, tá? Que é a Zona Box da Rua, sei lá, Mini, tá? Ainda tinha gravado uma parte, só tava esperando chegar uma peça, beleza? Então vai estar na decisão do vídeo aí pra vocês, vocês... Como se fala? Vocês... Vai... Vocês vão saber, tá? Se aparecer, enfim... Deve sair quinta-feira, tá? Eu não sei ainda porque eu tô todo enrolado e eu não terminei de editar o vídeo, tá? Então... Tá vendo que você tá visto, tá? Se sair, vocês vão saber aí... Pelo calendário, assim... Tô na semana que vai inaugurar o projeto, que eu falei com vocês que... Tá envolvido com o projeto aí... Enfim... Já tô pra trazer mesmo, tá, gente? Eu também não terminei de configurar... Enfim... Eu acho que você não dá uma boa grana pra ele, tipo... Você não dá grana, no caso... É... Bom... Já vai continuar assim... E aí... 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 Bom, galera, eu vou ensinar um vídeo por aqui, tá? Dei salvar aqui o parque, beleza? Eu tô confundindo com vocês, vou ensinar um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? No próximo episódio, obviamente, vai continuar Então, lembrando vocês, vai estar na decisão do vídeo, tá? O link delas O link do padrinho e do apoio vai estar na decisão do vídeo, tá? Meio e-mail, tanto pra contato profissional, quanto pra contato pra doação Vai estar na decisão do vídeo, tá? O link desafiado na Amazon, como já falei pra vocês Vai estar na decisão do vídeo também E se eu usei alguma música, vai estar na decisão do vídeo Qual que eu usei, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima Valeu, galera, abraço Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí